Boa noite, eu vou lá no shopping pegar meu brinde da Al Boticário. Gente, a gente tá te estinando igual, olha aqui. Eu não sabia, mas eu te estinando igual. Eu tô indo lá no shopping agora que eu peguei o brinde da Al Boticário, que eles estavam andando, né? Fiz meu cadastro e eu vou lá. E também vou na lojinha de make e eu vou levar vocês comigo, tá? Então vai ter sorvete. Pro shopping. Estamos todas arrumadas. Deixa eu mostrar o look da Aninha e vou mostrar o meu e da Melzinha, tá bom? Aninha. Estamos vestindo ela igual, ó. Eu não sabia, eu vi o nome. Oi, gente. Tá toda linda. Quem viu o vídeo da revista da minha mãe, viu que esse vídeo também é de lá, hein? Vai. Melzinha está com o look da Hiroshima também. Olha que lindo. O catálogo Hiroshima vira ela, assim, atrás pra mostrar o laço. Lá no shopping eu vou filmar direitinho pra vocês, gente. Mas ela tá linda, os dois, né? Os três, é tudo lindo. E a Muta todo gato. Estamos chamando o Uber pra nós ir. Gente, esse é o meu look. Vestidinho que eu comprei na Quarta Citações. Aquele vestido que ele é, tipo short com cropped, só que é colado aqui. Sandalinha igual da Aninha. E botei isso aqui na cabeça pra dar um charminho. Pronto. Onde você vai, Melzinha? Vamos ver o peado. Ó, tá meio pertinho. Bora. Estamos sem carro, gente. Por isso que vamos de Uber. Vamos de Uber. A gente vai ter nosso carro. Ah, Fran, eu quero contar uma coisa pra vocês, tá? Depois que eu chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, mano. Primeiro na Boticário. Depois a gente vai na loja de dentro. Tá bom, vocês vão ser aqui sonhando. Hoje em dia eu queria vir com uma bolsa. Deixei a bolsa lá em casa. E eu achava que tava dentro do Uber. E não tava. A gente, o Uber ele tava saindo quando meu pai correu atrás do Uber Assim, ele tava saindo, ele tava parado Aí a gente tava quase indo Aí meu pai foi atrás do Uber Bom, já pegamos o brinde Agora vamos lá na pérola do make Foi, a gente tá agora na pérola do make? Na mãozinha Hoje o shopping tá meio vazio, né? Olha aqui onde seu pai comprou, hein? Olha que as paletinhas aqui, glitter São boas Da SP Colors Achei O que eu queria O que eu queria É Olha tem o sabonete mousse Da Ruby Rose Porque eu queria As pincinhas Da pérola do make Gente, eu tenho vergonha de gravar o público Meu Deus Mamãe Olha isso aqui que vem com a colinha das pérola que cumpriu em 4 mil de tempo Vou chegar aqui em casa e mostro pra vocês Com o que eu tanto queria E essa pérola? É uma pérola que tá com chão nessa pérola Essa pérola Essa pérola A minha tá no banheiro como sempre É só nós pisar o pé fora de casa E ela quer Galera, eu já tô comendo o meu de tanto que tá gostoso Tá bom Falta uma pessoa Eu cheguei em casa Dei janta pra melzinha Deu um gantado aqui Eu vim mostrar pra vocês o que eu peguei lá no aboticário E também o que eu comprei na Pérola Tá bom Aí lá no aboticário Tava dando um brinde grátis Na linha infantil Era só você se cadastrar no site Que você ia lá e pegava Tá? Não precisava comprar nada Aí é esse creme de pentear Doutor Botica Aí eu fiz um no meu nome Pra me dar pra aninha E meu marido fez o nome dele pra dar pra melzinha Aí é um pra cada um Creme de pentear infantil Doutor Botica Tiranol É muito cheiroso, né Aninha? Vocês deviam Tá aqui Vocês podiam cheirar Porque o cheiro É uma delícia Sério, muito bom o cheiro Gente, é muito cheiroso Muito cheiroso mesmo E ele é bem grandinho Contém 65ml Amei o boticário brinde Aí veio esse cupom de desconto aqui 15% de desconto Vai do dia 21 a 10 do 11 Nessas linhas aqui infantil Que é Booty Baby Sofia e Doutor Botica Botica Aí você ganha 15% Comprei 4 itens Que eu tava querendo muito O primeiro item foi esse creme aqui Da Queen É Urban Art É a pré-make Hidratante Precisa usar antes da base Preparação de pele Todo mundo tá falando Maravilhas Desse creme Eu quero até ver aqui Porque Uma mão só é difícil Tá sendo muito famoso Esse creme, gente Todo mundo Tá falando super bem Ó Tem 60g Deixa eu abrir ele aqui Vamos testar, né Meninas Eu tava louca 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 por ele Aí comprei também Esse creme aqui Da Ruby Rose Que é o Serum revitalizante Ice Bronze Auxilia no controle Da oleosidade Tô doida pra testar, gente Porque o produto Da Ruby Rose É babado, né E é muito bom Pra quem não tem pele oleosa Vamos testar, né É de conta gotas Muito chique A loja lá É tudo da entrada, gente Tudo Comprei esse corretivo aqui Babadeira A embalagem dele É linda Ele é de alta cobertura Da New Face Makeup É linda a embalagem dele Comprei no tom 01 Que eu gosto De corrigir De deixar a área iluminada E por último Essa paletinha de glitter Que eu tô doida pra testar Minha primeira paletinha de glitter Assim, prensado É da SP Colors Tomara que é bom, né Porque tem uns que é só a cera O glitter é só em cima Eu tava vendo Tomara que seja bom E essas foram as minhas comprinhas Vamos E Vou terminar esse vlog por aqui Vai dar 10 horas À noite Eu tô cansada Eu tô com sono Espero muito Vocês tenham gostado Desse vlogzinho Tá bom Se vocês gostaram Ficaram muito Em gostei Se inscrevam aqui no meu canal E me sigam lá no meu Instagram Arroba Michele Barbie Pra vocês querem por dentro De todas as novidades Um super beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau